Caros alunos, estamos iniciando a videoaula número 8 do assunto equações algébricas e trascendentais. Nesta videoaula a gente vai começar a estudar os métodos iterativos, o primeiro deles é o método da dissecção. Então o início do método da dissecção é encontrar um intervalo onde acontece uma raiz. E se a função f de 6 for contínua na equação f de 6 igual a 0, então está garantido que se há uma mudança de sinal nos extremos do intervalo, então com certeza pelo menos existe uma raiz. Graficamente, o método da dissecção determina um intervalo em vermelho, então, onde se encontra a raiz, a linha em azul é o gráfico da função. Então, o método da dissecção divide o intervalo em vermelho em duas partes, ficando com a parte onde há ainda uma variação, uma mudança de sinal na função. Neste caso, ficamos com a primeira metade, porque ainda nessa primeira metade existe uma mudança de sinal. fazendo esse processo novamente para o intervalo em vermelho que está no gráfico de baixo, nós temos a segunda metade, novamente a segunda metade, e assim pela frente. E você observa que o intervalo que está sendo considerado, ele vai ficando reduzido cada vez mais. Dessa maneira, então, a gente pode chegar tão perto da raiz quanto quiser. Já mediante tabela, por exemplo, se nós temos a função x³ menos x menos 10, que é uma equação polinômica, então, através do ABCN, podemos calcular, então, uma lista de valores de fbx e procurar, nessa lista, uma mudança de variáveis, uma mudança do sinal da função. Então, aí, observamos que entre x igual a 3 e x igual a 4 acontece uma mudança de sinal, indicando que nesse intervalo existe uma raiz. Então, a tabela que nós vamos utilizar é a que está recomendada no livro, o texto, né? Então, nós temos uma série de colunas, k indica o número da iteração, ak e bk são os extremos do intervalo, que está sendo considerado, xk é a metade do intervalo, o ek é o erro relativo que está sendo cometido, e o f de ak e f de xk são os valores da função f nos pontos ak e xk, respectivamente. Então, vamos completar tabela. Primeira iteração, então, nós sabemos que entre 3 e 4 existe uma raiz. A média entre esses dois valores, que é a metade do intervalo, é 3,5. Não existe ninguém com quem comparar, o erro ainda fica indefinido. Agora, f em 3 vale menos 6, e f em 3,5 vale mais 8,375. Há uma mudança de sinal na função, então, ficamos com a primeira metade, de 3 a 3,5. Tirando a média desses valores, fica 3,25. E agora, se o erro é 3,25 menos 3,5, dividido todo por 3,25 em módulo, fica 7,7% de erro. f em 3,25 vale menos 6, e f em 3,25 vale 1,578125. Ainda há uma mudança de sinal na função, ficamos com a primeira metade. A média é 3,125. O erro relativo é 3,125 menos 3,25, todo dividido por 3,125. É 0,04. f em 3 é menos 6, e f em 3,125 é menos 1,357422, negativo. Então, na primeira metade não acontece mudança de sinal, o qual nos motiva a escolher a segunda metade do intervalo, ou seja, de 3,125 a 3,25. A média é 3,1875, cometendo um erro de 1,9%. f em 3,125 já foi calculado anteriormente, ele é menos 1,357422, então não precisamos calcular novamente, só copiar lá de cima. E o valor de 3,1875 faz f de x igual a 0,072998. Positivo. Então, há uma mudança de sinal, e escolhemos novamente, então, a primeira metade, que será 3,25 até 3,1875, dando como resultado 3,15625. comparando com o anterior, fica 0,99% de erro. Se nossa tolerância é de 1 centésimo, nós estamos feitos. aqui nós temos um processo gráfico da dissecção, esse exemplo foi, esses gráficos foram gerados no membro. Então, nós temos o gráfico em vermelho, e os pontos iniciais em azul. E, então, sucessivamente, eles vão conseguindo as metades dos intervalos. Então, já os últimos processos, eles são difíceis de enxergar, porque, praticamente, o método começa a ficar quase no mesmo ponto. Então, o último ponto gerado é 3,15625, que corresponde, então, ao nosso aproximante. Bom, então, se agora utilizamos o VCN, escolhemos, então, entrando no programa, cálculo de raízes, método da dissecção. Digitamos nossa função, x³ menos 7, vezes x menos 10, valores iniciais 3 e 4, e precisão 0,0. Marcamos o erro relativo, como critério de parada, e clicamos em calcula. geramos, então, uma série de dados, de dados numéricos, onde podemos, então, enxergar que o resultado final é 3,15625, com um erro de 0,99% na quinta iteração. Então, confirmando de novo o que nós tínhamos feito anteriormente. Então, eu convido você a trabalhar no VCN e tentar entender as colunas que estão sendo listadas nessa tabela. cos2x menos x. Então, pelo VCN, também, isso aqui não é mostrado nessas transparências, a gente consegue verificar que no intervalo de 0 a 1 existe uma raiz. Então, utilizamos a tabelinha, começamos a preencher a tabela, então, caiu igual a 1, o intervalo de 0 a 1, então, e, então, o primeiro aproximante é 0,5. F em 0 é 1, e F em 1 é 0,040302. Não se esqueça que o coseno tem que estar em radianos. Então, quando você for calcular na calculadora, tem que colocar o sistema em radianos. Bom, como há uma, como não há mudança de sinal na primeira metade do intervalo, então, escolheremos a segunda, que será de 0,5 a 1. O seguinte aproximante é 0,75 e produz um erro de 0,3333. O F em 0,5 já foi calculado anteriormente, então, ele copiamos de cima e o F de 0,75 não foi calculado, então, quando calculamos ele, fica menos 0,679263, negativo. como há uma mudança de sinal na primeira metade, ficamos com essa primeira metade e temos, então, de 0,5 a 0,75, gerando um aproximante de 0,625, que é a média entre esses dois valores. O erro é 0,2, ou seja, 20%. O F em 0,5 é o valor já calculado anteriormente e o F em 0,625 é menos 0,309678. Então, existe uma mudança de sinal, escolhemos a primeira metade, geramos o aproximante, é 0,5625. O erro relativo, neste caso, é um nono e, novamente, nós fazemos, então, o F de 0,5 que já sabemos que é esse valor, está sendo mostrado. F em 0,5625 é menos 0,13333, que é negativo, há uma mudança de sinal, escolhemos a primeira metade novamente e geramos o aproximante 0,5325. Então, após cinco iterações, conseguimos aquele aproximante e o erro é calculado como 0,058824. 0,058824. Um erro ainda grande, porque estamos ao redor de 6% de erro. Então, observe que, nesse caso, o nosso método da visseção, ele se comportou de maneira muito devagar, e é assim que ela vai se comportar por causa que ele é um método que, digamos, só avança nas metades. Nós temos aí o nosso resultado para o método da visseção no intervalo de 0 a 1 da nossa equação. Então, nós temos estamos chegando os diversos valores. na quinta interação, então, nós temos 0,53125, que foi o valor calculado anteriormente pela nossa tabela. Já utilizando o VCN, nós temos novamente utilizando o método da visseção, colocando o coseno de 2x menos x na equação e o x inicial 0 e o x final 1. Nós temos essa tabela de valores na quinta interação. E se nós olhermos com atenção na parte de resultado, nós temos então os resultados sendo informados. Um erro de 5,8 por cento na quinta interação. Bem, então, com essa transparência, estamos finalizando nossa videoaula. Até a próxima.